Estou pra mil, vai pagar já, falou mil de cada Bruna, Cher e Aline Quem vocês acham que vai levar? Mil doleta, mil doleta E eu vou ter que roubar Mano, o cara tá de Santana desafiando Supra, velho Fala rapaziada Começaram mais um vídeo top Eu, o tetraplástico mais sexy do Brasil A gente veio aqui, no meu evento na verdade A 4TW ETV Brasil A gente veio fazer um Rolling Race Rolling Race você larga a 80 por hora, corre 300 metros Nesse nosso evento, quem quiser saber do próximo Segue os dois no Instagram Só que, quando eu anunciei que ia correr com Jetta Estágio 3, agora pela Race Performance Que é a nova patrocinadora do canal Nova preparadora do canal Tá aparecendo o Instagram deles lá, mano, vai lá, dá uma força pra mim Porque eles me ajudaram demais Meu carro subiu de 283 de roda pra 307 Tipo o mapa deles E esse cara aqui me desafiou de um Corolla Coupé Corolla Coupé Uma BMZ4, não sei como vocês querem chamar Falou, Dub Que então só pra gente brincar Aí eu falei, Viário, seu carro é 200kg mais pesado Aí ele tá bom E eu aceitei a corrida Porque quando eu entrei na internet O carro dele tinha 340 cavalos O meu carro já tá com 355 cavalos Aí eu falei, eu vou jantar O meu carro é mais leve, tem mais potência Vai, tá bom Só que aí eu descobri que o dele A versão dele tem 380 cavalos 350 de roda O que eu tenho de motor ele tem de roda Só que meu carro é 200kg mais leve 150kg mais leve Então, a chance é boa O problema tá ali, ó Olha o pneu, como tá surdo Meu pneu, rapaziada, tá absurdamente nojento Não traciona nada Já baixei em libra, baixei em libra, baixei em libra Controle de tração travando o carro Eu vou tentar touchar de terceiro agora Ver se o carro sai bem Eu acho que não, mas vamos ver Mas vamos lá Malgarize, muito obrigado por esses 500 reais que você vai me dar Assiste até o final pra saber quem vai ganhar E ó, quando eu falei da race São esses monstros aí E aí? Fizeram milagres Curtiu? Pra caralho Tá feliz? Pra caralho Nossa senhora Agora é ver se tá aqui, né? Se aguenta Ai, esse aí é pesado Esse é pesado Esse é foda Mas esse aí que você apostou É um... Quinhentão Mil doleta Mil doleta Foi quinhentos, é louco É mil reais, é É, você quer que agora você consegue São mil reais, é quinhentos de cada Vale mil reais a aposta O outro valeu dois mil reais Só que se você quiser saber Você vai saber no próximo vídeo Que não saiu ainda Eu corri contra a 335 Bom, bora pro racha Achar o malgarize que ele tá fora Você vai tomar a carreta pro Jetta agora Ou você vai dar? Cadê o momento de tensão? Ele tá aqui, ó Cadê o fracote? Tá rolando uma treta aqui, né? Qual delas? Eu com o malucão aí É, ele também Tá rolando uma treta minha com o malucão aí, ó Ele tá me provocando também dois contra um Ah, ele tá folgadinho, mano Ele cortou o cabelo igual o bandidinho Ele cortou o cabelo... Olha lá, olha lá Ele cortou o cabelo... Olha lá, olha lá Eu entendi a referência Sem segredo, sem segredo Querendo contar o segredo do carro aí? Ô, você fez aquele bagulho no escapamento dele lá Que em top? Você pediu? É, que em top Eu fiz esse e eu deixei também preso Solto os parafusos pra cair no meio da... É isso, isso Ó, rapaziada Esse idiota aqui que tá com a Corolla Coupé Ele desafiou Os dois vão fazer escape com ele Que ele é monstro de escape O cara é muito foda Ele que me sabotou pra eu perder dele Também, da Shell ver Quem quiser tem desconto, na verdade Vai nesse Instagram Se você quiser fazer escape Que tem desconto Era o que? 90%? O Dami paga os 90% Mas, sinceramente Eu nem dormi essa noite Nossa Porque, mano Eu tô com uma dor no coração, velho Que assim... Porque... Porque, porra, velho Eu vou te fuder, né, mano? Sem dó Ô, parceiro Seu negócio é carro de 2 mil cavalos Você pega carro de 400 cavalos Você não aguenta Deixa pro pai Deixa pro pai É melhor de 3 mil cavalos 3 mil cavalos Então vai pagar o jantar Vamos parar isso Vamos resolver na pista Quanto? Quanto que vale? Quentão tá falando Quentão? Quentão? Mil? Vale mil, quinhentos de cada Agora ele aumentou pra mil Não, vai pagar a janta Falou mil de cada Falou mil de cada Falou mil de cada Você acabou de falar Tá gravado mil de cada Acabou de aumentar Ele queria quentos e falou mil Agora toma Escutei, escutei mil Não, eu escutei mil Eu vou chamar a produção aqui, ó Vou chamar a produção Produção Aumentou a aposta pra mil reais Mil Mil 1,0,0,0 Mil Copiado Segura Ah, não Ah, não, velho Que que é isso? Nossa, os caras que ganham a dolete Vem cá, vem cá, abaixa, abaixa Ó Ele quis aumentar pra mil reais Eu não quero O tamanho de virar o parafusinho lá Pra ver mais pressão Tá Que cachoeira Mil doleta, mil doleta Mil, mil Ih, apostou mais mil? Mil doleta Que caralho Já tinha apostado mil Ó Ó, gariz Apostou mais mil aqui, ó Mais mil? Mais mil Pra mim? Aqui, ó Já era Aí, ó Três pau, galera Três pau, velho Três pau, maluco E agora, ladrão Como é que você vai? Você tá na sua quebrada? Me coloca no tal Pra eu jantar esse otário Ih, caralho Agora a coisa ficou séria Quem que você acha que vai levar? O Supra ou o Jetta? O Supra, né? Com certeza Eu tô torcendo pro Supra Caraca, que isso? Que amizade é essa, meu? Não, amizade é o caralho E vocês? Vocês acham que vai levar quem? O Jetta O Jetta? Vou por você do Dumb, né? Já que o próprio amigo dele não torce Eu faço pra você Amigo de merda, velho Eu vou apostar no meu amigo Rodrigo Caralho, chama de Rodrigo Gostei, gostei E você, rainha? Eu aposto no Brasil Caralho, eu gostei De nada E você? Mano, eu vou de Jetta Vou de Jetta Porque, porra Família mag, né? E você? Claro, o Jetta Jetta não presta Vai de Supra Caralho E você, Andres? Nossa, que mancada com o Jetta Jetta Jetta? Vou ajudar, né? Vamos tentar ajudar Olha o monstro da respect aqui, ó Quem que você acha que leva? O Supra ou o Jetta? O Jetta, óbvio Nossa, com certeza Óbvio Canhão E o Thumb no toque é a Hidro? Não É, não É, não É, não Quem que você acha que vai levar? É pra falar a verdade ou não? Pode falar a verdade Óbvio que o Supra, né, mano? Aí não tem nem graça Ele ficou bonito, né, mano? Ou ele ficou bonito Ele no carro Olha o outro Que ele me vendeu o carro já Tá vendo Se ele quiser Só fazer o fixo, velho Quem que você acha que vai levar? O Supra ou o Jetta? Ah, mano Eu acho que o Supra leva, mano É tremendo, mano É tremendo, é tremendo É tremendo Vou perder mil Vou perder mil Você não tem novecentos pra me prestar? Eu só tenho cem na conta Ô, Bruna Bruna, Sherry e Aline Oi, né? Quem vocês acham que vai levar? Quem? Supra ou o Jetta? Supra? E você? Eu acho que ela foi pra ela E você? Meu Deus, mas que amigas que vocês são Bora lá, rapaziada Supra Contra o Jetta Nessa eu vou testar uma outra coisa Vou tentar sair de terceira Não de segunda Caralho, velho Tô passando mal pressão Caiu De nervosismo, sabe? Ansiedade Eu até esqueci, rapaziada De passar na marcha certa Vai tomar uma benda Vou ter que negociar A gente vai ter que... Você saiu errado, você sabe, né? Ah, por quê? Você queimou Queimou, mas ele fez assim? Sim, mas o pinheirinho é na frente Eu te falei Pinheirinho? Ah, tem pinheirinho? Ué, eu não vi Eu não vi pinheirinho Eu te explico melhor Eu pensei que era o cara Que dava o ok e a gente ia Mas não vi pinheirinho Acendeu o pinheirinho? Bom, perdeu, tchau Carro turbo Vamos esfriar ele Mas na primeira deu bom Se ele queimou mesmo E aí, tio? Ele queimou, não queimou? Não, sei Ele queimou Eu tava 78 E ele tava andando mais rápido que eu Ele queimou Não, mas ele pulou na sua frente nos 80 Aí depois ele deu uma freada Então, mas eu tava 78 Ele tava mais rápido O Debbie falou que você queimou Fala pra ele que eu vou no Sport agora Ah, que visão Eu vou desligar o ar Agora eu vou com o ar desligado Aí é foda Você viu o que ele falou? O que? Que vai desligar o ar pra correr de novo E vai colocar no Sport? Ok Deixa eu falar Vamos deixar essa briga justa Vamos deixar essa briga justa Sair parado? Não Parado você tem tração traseira Você vai pular Não, eles... O meu carro não pulo Ligar dois carros Parado? Vai Ó É pra ficar justo É pra ficar justo Bora mesmo? Vai, dois carros na frente Vai sair daqui, né? Dois carros na frente e lá 80 E lá 80 por hora O mesmo esquema, certo? Rapaziada Tomei uma puta benga O peso ia fazer mais diferença Se fosse largada parada Mas é rolling E aí largada parada O carro de retação traseira Ia pular na frente Não dava Eu podia puxar mais 10 vezes E ia tomar pau do Supra Aí eu falei pra ele Me dá dois carros de vantagem Nas corridas de rua Tipo O Street of the Laos, por exemplo É assim que os caras fazem Vamos fazer assim Pra ver se fica mais justa a briga Vai que eu quero levar Esses quentos pra casa Eu quero A senhora Duby É a mãe do Duby Gostou? Ele já te passou o Pix Já ou não? Ô, trouxa Ele queimou Ele não me ajuda, né? Ó Eu vim cobrar o Pix Ele falou que você queimou, mano Vai tirar outra Neguinha agora? Então vamos ver Não dá pra torcer pelo Duby Olha isso Aquela cadeia de ouro O que que eu fiz com a minha vida? Rapaziada Vamos lá nessa Eu vou tentar lembrar De passar no manual O carro tá frio Ele me deu dois carros de vantagem Vamos ver se ele vai lembrar De dar os dois carros de vantagem Mas tá difícil Ah, ele vai buscar Não, não, não Ai, um carro e meio, velho Eu já sei Tá empatado Porque ele queimou a primeira Não é orgulho ganhar na queima Mas conta também o piloto Apesar dele ser o piloto De ter o GTR mais rápido do Brasil Ter um Supra O cara sabe dirigir carro forte Eu tenho uma vantagem Que eu tenho mais conhecimento Desse tipo de corrida Eu vou fazer uma outra proposta Pra ele Pra ver se vira melhor Jetta delete Isso pra levou as duas Meu cinquentão Hã? Meu cinquentão É com... É que cinquenta Que nós combinamos Não foi milão? Ah, na hora do... Não, meu seu Ah Então volta aí A gente tá apostando Cinquenta reais Que o Supra vai ganhar Tá apostando com quem? Com você Poxa, mas eu não tenho dinheiro Por que eu vou apostar? Elas apostaram no Jetta? Não Ele apostou no Dumb Cara Você já viu É, agora você não apostou mais Cara, nem a gente apostou no Dumb É verdade isso daí Oh, só pra começar aqui Foi benga Você perdeu Não sei mil, dois mil Não, não Não, porque ele queimou a primeira Ah, não, não O que que é isso? A gente ainda nessa, viu Eu deixei ele na frente É verdade Ele deixou você na frente Eu quero uma outra proposta Mesma coisa Só que não vamos passar oitenta Vamos passar tudão Só que eu vou de ré Não dá agora? Eu vou de ré agora Pode ser? Não Ré dois? Sem essa de oitenta Vamos passar milhão Passar tudão? Saindo parado Mas você vai sair na frente? Não Porém não vai dar Ó, eu ganhei uma porque você queimou Mas tomei benga Ganhei a segunda Ele tá vindo aqui, eu tô com medo Ah, não Quer me roubar, né? Quer me roubar? Quer me roubar, Lenny? Quer me roubar? Quer me roubar? Tá Ai, ai, viu Vocês são fodas Essa tá valendo mil reais na minha conta Eu vou ter que roubar Por isso que eu falei dois E não freia Porque ele tem tempo pra me buscar? Tem Mas eu acho que ele não busca Em trezentos metros Mano, não sei A terceira dele enche muito forte, velho Mais um da race lá, bora E aí, foi bom? Foi bom Se esse aqui tivesse um torque E esse aí, ia c**** Vai pôr me no rol Marcha C**** 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 Passei a 180 Mas tomei linda É, rapaziada Eu acho que eu fui Juvena demais E ia achar aqui Um carro desse Ia estar com 340 Estava com 380 mesmo Filha da puta, velho Ganhou 500 reais Ai, que merda Eu quero perder 500 reais, velho Viado, não dá Seu carro original voa É, ele é mais rápido É mais leve O câmbio acho que é melhor Um pouquinho A troca é mais rápida Eu acho que é isso Você mereceu os 500 reais Eu tentei roubar e não deu Você mereceu Eles falaram Para passar varado No radar ali Ah, passou varado Foi a última O Duby tomou duas vezes O Duby O Duby Que isso, meu E aí, irmão Da hora? Quando você tá E aí, tudo bem? Ô, viado Tem gente que mede carro Ah, ganhou por um carro e meio Tem cara que mede Me dá os dois Fala 3 ônibus Ou 3 caminhões Ele Eu acho que eu vou medir Por bairro Tipo, foi 3 bairros e meio Foda, né? O cara só subiu E meteu marcha, velho Olha lá, mano Ô, foram 3 carretas Você gosta da humilhação, né? 3, cara 3 carretas, mano Mano, o cara tá de Santana Desafiando o Supra, velho Deixa o cara, velho Deixa o cara, mano Tem muita bola pra isso Foda, são os 500 reais, velho 500? É Aí é duro, mano Sabe como não ia acabar assim, assim? Aí é burro, meu Quando eu olhei na NET O carro dele tinha 340 cavalos Só que a versão dele tem 380, que é mais nova E você tem quantos? 350 Mas tinha menos que a 360? Não, o dele tinha 340 E eu 350 Aí eu falei, eu vou ganhar Mônica! Pelo menos eu perdi o Jetta, né? Leva ele pra lavar rápido Verdade, o Jesse perdi o Jetta Porque ele tá com a cara do Jesse já Só falta a touquinha E aí, foi carreta? Carreta Cliente Caraca, deu dó do David agora Já é freguêsão, já Domingão Anota o meu CPF aí Ó Ah, não É muita mordomia, né? A bosta era a primeira corrida Tô esperando você pedir meu CPF O combinado era Vamos ver quem ganha Eu corri a primeira, ele queimou, eu ganhei Tá pra fazer aquele piquezinho? Já! Eu tô saindo da foto Eu tô saindo da foto E aí, eu tô saindo da foto Obrigado.